E aí galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o Daniel da BH Tosa, hoje nós estamos aqui para fazer um novo vídeo, um vídeo de comparação, comparação não, na verdade teste da maquininha Kiwi, vocês já devem ter visto essa maquininha aí na internet, tem muitos vídeos, muitos anúncios sobre ela, essa daqui ó, ela vem com esse kit aqui, e por que eu vou fazer esse vídeo pessoal? Existe aí uma série de pessoas que gostam dessa maquininha, falam bem, e assim, um monte de gente também que fala mal, então fica nesse dilema aí se ela realmente é boa, se não é, eu mesmo já fiz um vídeo sobre essa maquininha, mas não foi um vídeo de teste, foi mais um vídeo de apresentação, e a princípio, ao meu ver, ela era uma maquininha boa, né, a gente só abriu, tirou ela da caixa, tipo um box mesmo, vou até deixar o vídeo linkado aí, mas não deu para a gente fazer um teste realmente mais aprofundado nessa maquininha. E nesse vídeo que eu fiz eu recebi um monte de reclamação lá, gente falando que comprou, que a máquina estragou em um dia, que a máquina nem ligou, que não corta direito, nossa, uma série de reclamações. Então eu decidi fazer esse outro vídeo aqui, justamente para a gente tirar essas dúvidas, né, então eu trouxe, ó, três maquininhas, importei três maquininhas da Kiri, uma, duas, três, e todas aqui novinhas, eu nem abri ainda, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um teste definitivo dessas maquininhas, tá? Então para o teste nós vamos fazer, na máquina 1, nós vamos deixar ela com a lâmina sem lubrificante, sem ajuste, que é um ajuste de, tipo um regulador de tensão, depois eu vou explicar melhor para vocês, e vamos usar ela sem o adaptador, tá? Sem o adaptador de lâmina. Depois vocês vão ver aí também o que é esse adaptador, tem muita gente que reclama dele. Na segunda máquina, nós vamos usar a lâmina já com lubrificante, com ajuste de tensão e sem o adaptador. E na terceira máquina, nós vamos colocar a lâmina com lubrificante, com ajuste e com o adaptador. E aí o teste vai consistir em duas fases. Primeiro a gente vai fazer a tosa com cada uma dessas, né, definida nessas características que eu falei para vocês. Vamos ver como é que fica a tosa. E no segundo teste, nós vamos fazer um teste de durabilidade e temperatura da lâmina. Nós vamos deixar as máquinas ligadas, todas juntas, funcionando durante 30 minutos. A gente vai ver se, nesses 30 minutos, se houve algum desgaste além do normal, se elas vão estragar, parar de funcionar, derreter. Nós vamos ver tudo isso aí nesse vídeo de comparativo. E vamos também analisar a temperatura da lâmina, para ver se a lâmina atingiu uma temperatura muito alta, que possa prejudicar o animal, queimar o animal, machucar o operador também. E tudo isso nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Acompanhe o vídeo. Já deixa seu like aí. Se inscreve também no nosso canal, que o vídeo de hoje vai ser bacana. Bom, então, aqui nós temos a máquina 1. A máquina 1 vai ser a lâmina sem lubrificante, sem ajuste e sem adaptador. Então, ela vai do jeito que está aqui. Vamos ligar ela só para a gente ver se ela está funcionando. Aparentemente está funcionando. Não fiz ajuste nenhum. Simplesmente liguei na tomada e liguei o interruptor dela. Então, vamos para a 2. Então, agora, na máquina 2, a gente vai usar o lubrificante na lâmina, que é um lubrificante que já vem com a máquina. Não sei qual que é a procedência, mas nós vamos usar o que vem com ela. A gente vai pingar bem aqui, ó. E aí, eu vou tirar o excesso de lubrificante com esse paninho aqui. E nessa máquina, nós também vamos fazer o ajuste de tensão. O ajuste de tensão é feito aqui, ó. Tem até um adesivo falando. A gente vem com a chave de fenda. E com ela ligada, a gente vai fazer o ajuste aqui para frente ou para trás, nesse parafuso. Até chegar a um ponto que não faça tanto barulho. Vamos ver. Na prática, vocês vão ver como é que é. Então, ó. Com a máquina ligada, nós vamos fazer o ajuste de tensão. Ó. Essa é a tensão errada. Aí, a gente diminui um pouquinho, ó. Até parar o barulho. Vocês viram a diferença que dá? Olha só. Ó. Essa tensão é a tensão incorreta. Aí, a gente diminui aqui. Vem desapertando. Eu estou simplesmente afrouxando esse parafuso, ó. Aí, ela está com um barulho normal. Então, ela está na tensão correta. Eu vou até tirar um pouquinho aqui para ver se ela vibra um pouco menos. Não. Aí, fica muito fraca. Vou deixar mais ou menos assim. Então, a máquina 2. A gente fez a lubrificação da lâmina e fizemos o ajuste de tensão. Bom. E a máquina 3. Nós vamos fazer a mesma coisa que a 2. Que é lubrificar, ajustar a tensão. E a diferença é que a gente vai usar um dos pentes adaptadores. Nós temos essas opções de pente adaptador. Que é o número 1, de 3 milímetros. Esse aqui é o número 4, de 13 milímetros. O número 3, de 10 milímetros. E o número 2, de 6 milímetros. Eu ainda não sei qual que nós vamos usar. Porque nós vamos ter que escolher um cachorrinho aqui para fazer a tosa. E aí, eu vou pedir para a nossa tosadora vir aqui e escolher o pente adaptador. Mas, essa máquina, então, ela vai ser lubrificada, ajustada, a tensão. E nós vamos usar um dos pentes adaptadores desse kitzinho que vem com ela. Para a gente ver se o pente adaptador, se ele é funcional ou não. Então, vamos fazer a lubrificação dela. Eu gosto de lubrificar bastante a lâmina. É melhor ter mais lubrificante do que faltar. E é sempre bom você dar uma limpadinha aqui nessa pontinha. Vamos regular a tensão. Aí. Então, máquina 3, tensão regulada, lâmina lubrificada. E a gente vai decidir qual pente adaptador que a gente vai utilizar. E a primeira parte do teste já está feita. Que a gente ligou todas as máquinas, todas funcionaram. Não houve nenhuma que já chegou com problema. Pelo menos, nenhum problema aparente. E agora a gente vai para a prática. Não é para ser sincero ou não? Sincero ou não? Horrível. Está ruim de cortar? Está horrível. Mostra aí qual que é essa, Larissa. Essa é a máquina 1, né? É. Vamos ver lá. Não está cortando? Não, ela corta, mas ela é muito ruim, ó. Para poder cortar, ó. Por quê? O que está acontecendo? Porque ela começa a querer agarrar, ó. E a gente precisa de rapidez, ó. Ela está tipo mascando, né? É, se eu quiser ser rápida no meu serviço, eu não consigo, ó. Eu preciso ser rápida, ó. Então a lâmina não está cortando direito. Está tipo cega. Tá. Beleza. Essa máquina 1, Larissa, eu não te falei, mas ela está sem lubrificante. Tá. Nós vamos testar agora a 2, para ver se você vai perceber alguma diferença ou não. Tá joia. Aí, agora nós vamos na 2. Vamos lá. Vamos ver se vai dar diferença. Essa já está com lubrificante e essa eu fiz um pequeno ajuste. Nossa, essa aqui é o querelo. Deu diferença? Nossa, olha aqui. Olha só essa aqui, ó. Ó. Ó, então deu diferença. Essa aqui é o querelo. Pois é. Ó, uma dessa aqui que eu quero. Olha só, a única coisa que eu fiz foi colocar lubrificante e eu ajustei a tensão dela. Ó, essa aqui é o querelo para mim, ó. Olha lá, ó. Está cortando bem mais. Essa aqui, ó, quer. Daqui a pouco eu estou fazendo coleção. Que máquina boa a gente tem que querer todas, ó. Ótima, ótima, tá? Corta em perfeita condição. Então deu diferença. Nossa, e muita. Beleza. Agora a Larissa vai escolher qual adaptador que a gente vai passar nesse cachorrinho. Só para ele. Vou usar essa aqui, ó. Vai usar esse? Beleza. Esse é o número 2, 6 milímetros. Nós vamos fazer o teste. Isso. E agora nós vamos testar com a máquina de número 3. Ele é meio delicado. Mas se quebrar não tem problema. Nós estamos testando mesmo. Aí encaixou. Deixa eu filmar aqui. Olha lá, ó. Adaptador encaixado. Vamos lá. Vamos ver como é que a máquina 3 vai se comportar. Olha, ela tá passando bem e tá tirando só aquele excesso mesmo que eu quero, ó. Se eu colocar o vermelho, o vermelho vai tirar mais. Vai tirar muito, né? Vai, então. Mas em termos de corte... Ó, também tá ótimo. Tá boa? Tá, quer. Entendi. Fazer uma tosa bebê. Tá vendo? Fazer uma tosa bebê mais baixa, ó. Ó. Tá vendo? Tá tirando o que eu quero. Aqui, ó. Vou até virar o colchãozinho pra vocês verem melhor que ele tá tirando, ó. Se a máquina quiser uma tosa bebê mais baixa, aqui, ó. Tá saindo perfeitamente, ó. Essa lâmina também foi lubrificada e essa aí eu também fiz um ajuste de regulagem nela, de tensão. Uma tosa bebê mais baixa. Então, realmente faz muita diferença a lâmina tá lubrificada. Com certeza. As duas que tão com a lâmina lubrificada deram certinho. Vamos pegar um de novo e vamos testar com... Só pra ver a diferença. Isso. Então, essa é a três, vamos pegar a um e põe esse mesmo pente adaptador nela lá, lá. Por favor. A um, né? A um. Isso. Que a um é que a lâmina não foi lubrificada. Eu não ajustei a tensão dela. Pra gente ver de novo essa diferença que tá dando aí no corte. Isso aí pode ser o motivo de muitas reclamações que a gente vê... O pessoal fazendo. O pessoal fazendo. Pode ser um dos motivos. Vamos lá. A máquina a um novamente. Já agarrou. Já agarrou. Já agarrou. Não, não. É horrível. Ó. Parece que não tá cortando mesmo. Definitivamente que não tá cortando. Horrível. Então, pessoal. Se você tem uma máquina dessa em casa. Um dos motivos que a sua máquina não está funcionando. Pode ser a falta de lubrificante. Ou a questão do ajuste e da tensão Tá vendo que ela tá dando um barulhinho? Isso aí é porque eu não ajustei a tensão dela E não tá cortando direito Aí ela fica parecendo que é pesada Isso, fica agarrando, né? Sim, que aí parece que você tá... Não, porque ela tá pesada E quanto mais ela funcionar sem lubrificante Pior ela vai ficar Beleza Lala, obrigado Por nada, precisamos Pessoal, por isso que eu sempre falo Praticamente todos os vídeos meus que eu faço Que eu faço sobre máquinas, sobre lâminas Eu sempre falo Lubrifique bem a sua lâmina É crucial a lâmina tá bem lubrificada Vocês viram a diferença que deu aí Uma lâmina que não estava lubrificada Tá certo que também a máquina não tava com a tensão Ajustada corretamente, né? Mas eu acho que o fator mais importante Que fez a máquina, a lâmina Não cortar direito Foi o fato dela não estar lubrificada de forma correta Então agora nós vamos fazer o outro teste, né? Que é deixar as máquinas funcionando Vou deixar aí mais ou menos uns 30 minutos Elas funcionando E aí a gente vai ver o que aconteceu com elas, né? Vamos observar os efeitos de um funcionamento aí na máquina Um funcionamento prolongado, né? Sem desligar Vamos deixar ligado 30 minutos ali, as 3 E vamos ver o que acontece Bom, então nós vamos agora fazer o teste Vou deixar a câmera aqui nesse tripé Vou colocar aqui o timer Tá definido em 30 minutos E eu vou deixar aqui um time-lapse, né? Pra ir mais rápido, né? A gente não ter que esperar esses 30 minutos Nós vamos passar rapidinho E só pra vocês verem uma diferença aqui, ó A máquina 1 eu não regulei Olha a diferença de barulho que ela dá Não foi regulada Ó Essa foi regulada Essa também tá dando bastante barulho Não regulei direito Mas a 1, ó Um barulho realmente chato que tá dando Então vamos lá Vou fazer o time-lapse aqui A gente dispara o cronômetro E ao final dos 30 minutos A gente vai tirar aqui pra ver O que aconteceu com essas máquinas O que aconteceu com essas máquinas? Pessoal, chegamos aqui ao final dos 30 minutos Só pra mostrar pra vocês aqui A máquina 2 Ela, de longe, é que tá vibrando mais Olha só Ela tá vibrando bem mais do que a 1 e a 3 Eu acho que ela que tá fazendo esse barulho mais alto aí Agora vamos ver as temperaturas aqui Eu vou desligar elas por causa do barulho Um barulho bem alto e chato Pronto Vou tirar uma medida aqui das temperaturas 37 graus Aqui, eu vi que aqui foi a região onde mais esquentou Aqui em cima, sabe? Tá bem quente mesmo Vamos ver se eu consigo pegar essa temperatura daqui Nem marca A temperatura é muito alta pra esse termômetro Aqui também Na verdade, esse termômetro é um termômetro humano Então ele não marca a temperatura Que é muito alta, sabe? Mas tá com a temperatura bem alta mesmo Se a gente colocar a mão aqui, ó É quase... É quase impossível ficar segurando essa máquina aqui Tá bem quente mesmo Essa aqui nem tão... Não, essa aqui também tá bem quente Não dá pra ficar segurando A 1 também Todas estão muito quentes As lâminas então nem se fala Eu fui pôr a mão na lâmina ali Eu quase queimi minha mão Aqui tá bem quente Essa também tá bem quente Não dá pra ficar segurando Vou tentar fazer a medida com esse termômetro aqui Não sei se vai funcionar É, esse termômetro aqui também Ele não marca a temperatura Acima, acho que, de 45 graus Bom, mas já deu pra ver aqui, galera Que elas esquentam muito Tanto o corpo quanto a lâmina Estão todas muito quentes Essa máquina aqui eu acho que ela travou, tá? Olha só A 1, que é a máquina que tá sem lubrificante Ela travou A lâmina dela não tá rodando mais Eu vou até pôr um papelzinho aqui Pra vocês verem Que ela não corta Olha Tá completamente travada Tá vendo? Então essa tá completamente travada Vamos ver a 2 aqui A 2 ainda corta Então a 3 ainda tá cortando E a 1, pessoal, realmente travou completamente Ela não... A lâmina não roda mais Não corta Travou mesmo Por isso, galera Isso é uma prova Que o lubrificante é muito importante Muito importante mesmo Tanto no corte Quanto na conservação da lâmina Ela tá querendo funcionar Mas... Olha lá, ó A lâmina não roda mais E depois com o tempo Vai forçando esse motorzinho aqui, ó E a máquina inteira vai queimar Porque o motor não consegue mais empurrar essa lâmina Então esse motor aqui vai acabar Com o tempo vai acabar queimando Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí desse comparativo Espero que vocês... Que ajudem vocês, né Nas suas próximas compras aí E se vocês tiverem alguma sugestão A respeito desse vídeo Sei lá, se vocês acharam que a gente fez alguma coisa errada Ou que a gente faça algum outro tipo de teste É só deixar aí nos comentários E se você gostou Não esqueça de deixar o seu like aí Seguir a gente aí E curtir o nosso canal Beleza? Bom, eu sou o Daniel da BH Tosa A gente tem vários produtos à venda Todos no ramo de banho e tosa E também pra animais, né Pra pets em geral Se vocês quiserem acessar o nosso site É só digitar aí BHTosa.com Vou deixar também o link aí na descrição E tudo de bom pra vocês E tudo de bom pra vocês